Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu faço pra pintar o cabelo das meninas com papel crepom Primeiro eu coloco água quente numa vasilha de vidro e coloco um rolo de papel crepom Aí ele tava em tirinhas porque eu tô aproveitando do painel da minha filha então eu vou usar ele assim mesmo Aí eu pego um garfo pra amassar bastante e tirar toda a tinta dele Depois que você amassar bastante deixa ele descansando por um tempinho até a água dar uma esfriada Agora eu passei pra um potinho menor pra ficar mais fácil de misturar e vou adicionar creme de tratamento qualquer creme que você tiver na cor branca mistura bastante pra ficar uma mistura bem homogênea Depois você vai pegar um restinho do creme branco que você usou e vai passar ao redor da cabeça na pele pra não manchar passa na nuca na testa principalmente na orelha Depois você vai passar essa mistura como se você estivesse pintando o cabelo normalmente com uma espátula com um pincel com um pente pra ficar mais fácil de espalhar ou até com a mão Música 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 Com o produto ainda na cabeça a gente vai pegar o secador e vai passar pra ajudar esse pigmento a fixar no fio depois a gente vai esperar aí uns 30, 40 minutos antes de lavar agora você vai lavar normalmente sem usar o shampoo só pra tirar o excesso do creme vai novamente usar o secador pra ajudar esse pigmento a fixar bastante e finalizar o cabelo Prontinho Cabelo colorido somente com papel crepom água e creme de tratamento que ajuda a dar esse brilho no resultado final Espero que vocês tenham gostado não deixem de se inscrever e avaliar o vídeo Até a próxima Tchau, tchau Música